Por que que eu voltei de Portugal? Esse assunto é bem polêmico, mas vamos lá. Então, eu acho que quando eu fui pro país, eu fui com uma ideia bastante errada. Eu tinha aquilo cravado no meu inconsciente de que lá fora tudo é melhor. A gente cresce escutando isso, e desse jeitinho mesmo, lá fora é tudo melhor. Nem falam sobre um país específico. Então, quando eu desembarquei em Lisboa, eu achava que lá era tudo muito melhor do que aqui no Brasil. E a verdade, gente, é que não é. É claro que depende de onde você mora, mas eu que vivo no interior de São Paulo, eu vejo que aqui tem muitas cidades com uma infraestrutura parecida com as de Portugal. E além disso, pessoal, na minha área, eu que sou cabeleireiro, eu ganhava mais aqui no interior de São Paulo. Porque em Portugal eu ganhava uma média de 700 euros. Eu sei que dá pra ganhar até uns mil euros, mas isso era muito menos do que eu ganhava aqui. Eu ganhava aqui em torno de 5 mil reais. E convertendo, pode até dar a mesma coisa. Só que eu pagava de aluguel, e pago até hoje, uma média de 1.300, 1.400 aluguel e condomínio no centro da cidade. Lá, eu tinha que pagar em um quarto, 400 euros, afastado da cidade. Então, assim, quando eu comecei a colocar tudo na balança, eu vi que eu tinha uma qualidade de vida melhor no Brasil. Porque eu vivia num bairro melhor, eu tinha mais dinheiro, e tudo isso me proporcionava muito mais coisas. Então, o que eu posso dar de dica pra você? Se você pretende se mudar de país, dá uma olhadinha antes se a sua profissão é uma profissão que paga bem em Portugal ou em qualquer outro canto que você vai. Porque com o dinheiro, a gente consegue ter qualidade de vida em qualquer lugar do mundo. Essa que é a verdade. E, pra mim, isso pesou muito, e por isso eu resolvi voltar pro Brasil. Porque eu morava longe do centro, eu ganhava menos do que eu ganho aqui, e além de tudo, que a gente tava longe da família, longe de amigos, longe de tudo, né? Então, longe das pessoas, sem dinheiro. E você fica, tipo, vou voltar, vou embora daqui. E esses foram os motivos que me fizeram retornar pro Brasil. E, gente, pensa bem, dá uma olhada, porque no interior de São Paulo tem várias cidades maravilhosas pra se viver. E se você conseguir um bom emprego, vale a pena. Paulínia, por exemplo, que fica aqui do lado, é uma cidade com uma infraestrutura maravilhosa, transporte público de qualidade. Então, você consegue qualidade de vida aqui no Brasil também. Então, vai de caso a caso. Você tem que estudar muito bem o seu caso e ver se vale a pena ficar ou se vale a pena partir. Pra mim, valeu a pena voltar pro Brasil e eu amo esse nosso país.